Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje trago pra vocês a participação do Falando de Futebol Brunegro Fala aí Fala galera, beleza? Tamo junto Bom pessoal, no vídeo de hoje, eu e o Falando de Futebol Brunegro Que tá fazendo a participação hoje no vídeo Vamos comentar sobre a partida entre São Paulo vs Palmeiras O que você acha dessa partida? Eu acho que vai ser um jogaço E eu acho que tem favorito pra essa partida Fala aí É um bom jogo, um jogo de dois clubes grandes Dois clubes que inspiram, no caso, uma decisão Eu não vou travar, mas eu acho que vai ser o Palmeiras o campeão do Brasileiro Porque tá muito bem E além de saber jogar bem em casa, sabe jogar com muita grana fora de casa também, galera Isso mesmo Vejo hoje como favorito o Palmeiras Mesmo jogando fora de casa, na casa do São Paulo Que de vez em quando é difícil de ganhar deles lá Porque eles são imbatíveis Isso mesmo Eu acho que o Palmeiras sai vitorioso hoje com placar de 2x0 Não sofre gols Hoje esses dois clubes, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo Estão jogando o melhor futebol brasileiro num momento pra mim Os dois são os melhores clubes hoje pra mim Que estão jogando o futebol mais bonito de todo o campeonato brasileiro Acho que o Palmeiras hoje vai vencer, como eu havia falado Eu acho que hoje vence com grana, jogando com vontade Mesmo sendo no estádio de São Paulo, no Morumbi Que a torcida empurra Mesmo o time de vez em quando estando mal, né? Isso mesmo, o São Paulo A torcida empurra Mal eu digo, não assim, estando mal de jogar sem vontade Estando mal perdendo de vez em quando alguns jogos, não é isso? Isso aí, isso aí Então vamos escalações, pessoal É, no gol, galera, do São Paulo Deve ser Cidão, concorda? Concordo É, lateral direito, Bruno Pérez Uhum, bom lateral Bom lateral, bom lateral Eu me acho, galera Muito bom lateral Sabe marcar bem, sabe ir para a linha de fundo, cruzar as bolas Sabe ser inteligente, né, galera? Um dos melhores laterais do campeonato brasileiro Um dos melhores laterais do campeonato brasileiro Junto com o Marcos Rocha Concordo também Reinaldo também Reinaldo e o Atlético Mineiro Isso, o... Fábio Santos Isso, para mim são os quatro melhores laterais Os quatro melhores laterais do futebol brasileiro hoje Zagueiros, Bruno Alves e Anderson Martins Você colocaria a Arboleda Para fazer dupla de zaga com o Bruno Alves Sim, a Arboleda que foi barrada E o Anderson Martins Ele possa não jogar Ah, por ele não jogar, beleza, tá? Porque tá bem encaminhado Agora o Arboleda ser titular dessa saga Arboleda e o Anderson Martins titular dessa zaga Não tem outro não, cara Para mim são dois titulares Eu acho que a zaga titular tem que ser Arboleda e Anderson Martins Sim, sim Não o Bruno Alves Os dois, os dois Mas mesmo o Bruno Alves É, dando aqui Eu acho que ele dá uma conta do recado Sim Mas hoje, dois a zero do Palmeiras Na minha opinião, pessoal Isso mesmo Dois a um São Paulo Lateral esquerdo, Reinaldo Muito bom lateral Joga fácil Sem comentários Sem comentários Volantes Hudson e Juscelay Excelente volante O Hudson só tem que amenizar um pouquinho As pancadas que ele tem dado nos jogos Tempo de bola Ele tá perdendo um pouco de tempo de bola Ele tem perdido muitos tempos de bola, galera E com isso ele acaba atingindo as vezes o adversário sem querer Ele não é um cara maldoso Juscelay não é maldoso Não, o Hudson O Hudson, tá falando? É o Hudson Não, o Hudson é um bom jogador Ele as vezes também tem esse problema de tempo de bola Ele chega um pouco atrasado na bola Os dois, os dois Os dois são muito parecidos Mas são muito bons Cabeças diárias Sabem sair jogando As vezes eles se precipitam um pouco Num jeito que ele vai na bola Ele perde o tempo de bola E aí ele acaba acertando o adversário Mas são excelentes os dois Copista Nenê Sem comentários Dispensa Show de bola Atacantes pelo lado direito João Rojas Excelente Vambora Pelo lado esquerdo do ataque Everton Cardoso O motorzinho Voltou Ele voltou, galera Vamos que vamos Eu nem sabia que ele tinha voltado Essa alegria Tá voltando aí de lesão Porque tinha se lesionado Esse cara é o motorzinho do São Paulo O São Paulo perdeu muito com a saída dele O São Paulo perdeu muito com a saída do Everton Cardoso Tava mal Mas ele mal É melhor do que qualquer um Que joga na posição dele Ele é o cara que ele leva o time Ele dá o sangue Eu gosto muito desse jogador Saúde do Flamengo Centralizado o Diego Souza, pessoal Tá jogando demais Os melhores jogadores do campeonato brasileiro O Diego Souza No São Paulo Eu não acreditei que ele fosse dar certo Nenê também Do Palmeiras o time deve ser O Everton Concorda? Eu não concordo Eu prefiro Jair Mas Jair está mascado? Não Tá no banco Não concordo Mas vamos que vamos Um treinador O Felipe Almeida sabe Vamos embora É Mike lateral direito Pra mim joga bem Não gosto dele Eu acho ele fraquíssimo Acho ele fraquíssimo Mike do Palmeiras Fraquíssimo Por que o outro Rapaz não pode jogar? Quem? O lateral lá do Palmeiras Marco Rocha Eu não sei Eu acho que ele ia poupar O Jean poderia fazer a suposição Sim Com certeza Esse Mike Fraco Não acho galera Acho ele um bom jogador Sabe jogar direitinho Sabe roubar algumas vozes Fraco no apoio Fraco na defesa Fraco em todo lugar Fraco Certinho né galera Vamos que vamos Zagueiro Luan e Gustavo Gomes Concorda? Luan e Vasco Eu concordo Luan é um bom jogador Às vezes ele também é um pouco lento Ele é lento Se ele pegar um jogador rápido De um ataque Tem um contra-ataque rápido Que bom o Jean Horras Ele fica Fica no meio do caminho Só se ele fizer falta O Luan ele é excelente zagueiro Mas às vezes ele falha Ele falha um pouquinho Por ele ser um pouco pesado Ele chega um pouco atrasado Mas é um bom zagueiro Não tô falando mal dele não Lateral esquerdo Vitor Luiz Eu gosto dele galera Concordo Eu sou mais o Diego Barbosa Vamos que vamos Volante Bruno Henrique E Felipe Melo Aí tem uma dúvida Se ele vai botar Bruno Henrique Ou Thiago Santos Eu entrarei com o Thiago Santos No segundo tempo Porque eu acho que ele é melhor No segundo tempo Não no primeiro tempo De início Não é isso? Esse meio campo tá certíssimo Esse meio campo tá certo Felipe Melo E o Bruno Henrique É Também acho Também acho Aí no segundo tempo Se o Bruno Henrique cansar Põe o Thiago Santos Beleza? Na minha opinião Meio campista Lucas Lima Sou de bola 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 Atacantes Pelo lado direito do ataque William Bigode Sem comentários Despenha sem comentários Joga demais Segue Vai embora Pelo lado esquerdo Dudu Tá show de bola Galera No Palmeiras Ele tá jogando muito Ataque fulminante Esse ataque do Palmeiras Tá de sacanagem Esse ataque do Palmeiras E ainda falta mais um Volta mais um Centralizado Borra Falar o que De um ataque desse Joinha Espetacular Espetacular Falar o que De um ataque desse Cara Não tem o que falar Isso é elogio Os caras são Excelente 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 Jogão Vai ser um jogão Vai ser um jogão O Felipão Tá com uma dúvida De colocar O Thiago Santos Absoluto 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 do Palmeiras Isso aí É trocar É trocar o 10 por meia dúzia O Moisés é um baita jogador Mas o Lucas Lima Infinitamente tá comendo Tá jogando um bolão Fino da bola Tá muito mais à frente Do que ele Não Não tem Não existe comparação Se bota ele ou o Scarpa Eu ainda fico meio assim Mas mesmo assim Eu ainda sou o Lucas Lima Não existe Entre Moisés e o Lucas Lima Não existe comparação Totalmente fora de cogitação Galera Eu tava pensando aqui Que na minha opinião Hoje deveria entrar O Borra Só que o Davidson Na minha opinião Poderia entrar Isso mesmo Só que jogar os dois juntos Não ia dar certo Porque os dois jogam Na mesma posição Não é isso? E o Felipão É um guarda de jogador Centralizado Não de dois centralizados É Sendo que São dois jogadores distintos Né? Eu vejo o Davidson Um cara que ele fica Muito mais No caso na área Esperando essa bola Pra cabecear ou escorar E de vez em quando Vem pro meio Pra receber essas bolas O Borra Ele já vem mais Pra fazer essa tabela Jogar pra linha de fundo Pra ir na área Esperar um cruzamento Pra alguém cruzar E ele cabecear E o Borra sabe Sair de Brando Entrando com essa bola de Brando O menino já não faz isso O Davidson Ele é mais diário E de vez em quando E uma coisa cara O Davidson tem que se cuidar muito Porque todos os árbitros Tão de olho nele Porque ele tá causando Muito tumulto Todos os jogos do Palmeiras O Davidson tá envolvido Em tumulto Não deixa de ser um bom jogador Ele cai, se joga Pula daqui Pula dali Ele tem que parar Com essa mania dele De ficar simulando as coisas Tipo o Diego do Flamengo Pô tem que parar com isso Joga futebol O moleque é bola O moleque é bom de bola Sabe jogar bola O Frechel é o exemplo Ele falou isso Mas ele tem que parar com isso Porque não vai chegar A lugar nenhum Com essa palhaçada dele De ficar rolando Ele não bate o jogador Se esse garoto Botar a cabecinha dele No lugar E tiver um psicólogo bom Que consiga conduzir Esse menino Ele vai longe Vai ser um dos maiores Estacionais gravantes Do futebol brasileiro Pode ter certeza disso Mas do jeito que ele está indo Não chega muito longe não Aí vocês vão falar Ah, mas Paulo Você está doido O Paulinho não está doido não Galera Ele está certo Ele poderá ser Um dos melhores Não tenha dúvida Muito, muito bom de bola Esse menino Do futebol brasileiro Como ele havia falado Galera Isso mesmo Então esse foi vídeo Espero que vocês tenham gostado Deve se ter que entrar No segundo tempo Para dar uma correria No ataque do Palmeiras Que vença o melhor Isso aí Que vença o melhor Seja o Palmeiras Seja o São Paulo Mas que tenha um bom jogo Sem briga Sem confusão E que no final Todos saiam felizes Infelizmente Não vai dar para sair Todos felizes Mas que vençam o melhor E que a torcida Seja muito feliz Ou os dois Porque pode dar um empate E os dois saírem felizes Não vejo empate não Ou um ou outro ganha 2x0 Palmeiras 2x1 São Paulo Esse foi lá do vídeo No canal Um abraço E até a próxima Fui E aí